Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal NerdGC Sem Limites, eu sou o Bruna Canadim E galera, hoje nós vamos falar de anime, nós vamos falar de Tsunami, nós vamos falar de Mob Psycho 100 Não posso falar Mobo, que tem uma galera que fica zangada quando eu falo Mobo, Mobo Então Mob Psycho 100, é um videozinho curto porque foi anunciada, foi confirmada a segunda temporada do Mob Psycho 100 No Tsunami, no Bloco Tsunami do Cartoon Network, olha aí galera, vai começar aí a partir desta quarta-feira, dia 16 de setembro A segunda temporada, vem me perguntando isso, se eles tinham dublado a segunda temporada aí do Mob, né, a Season 2 Porque é bem curtinho o Mob, tem 13 episódios a primeira temporada e a segunda também tem 13 episódios Mas sim, dublaram, impressionante que a segunda temporada, ela saiu ano passado, 2019, e já foi dublado Então é isso galera, o Mob vai passar completo no Cartoon Network, a segunda temporada já estreia Semana que vem, com aí o final da história, todos nos acompanhando Eu vi uma galera aí que tá assistindo Mob Psycho 100 pela primeira vez, aí no Cartoon Network Porque tem a galera reclamando da censura e tal, de algumas coisas ali Eu confesso que eu não notei a censura porque já faz tempo que eu assisti a primeira temporada do Mob Então, mas eu não sei se eu faço um vídeo depois sobre isso, comentando a censura Vou pensar Mas, de toda forma, é isso galera, a segunda temporada de Mob Psycho 100 estreia semana que vem, dia 16, quarta-feira Dia 16 de setembro de 2020, no Cartoon Network, no bloco Tsunami, ali de noite Já termina a primeira temporada, já começa a segunda, muito legal isso daí E vamos prosseguindo aí, acompanhando aí o bloco Tsunami, vamos ver como é que ele vai continuar Deixa aí nos comentários se vocês estão felizes, se vocês já viram a segunda temporada do Mob E se vocês vão assistir aí no bloco Tsunami, o que vocês acham, o que vocês estão achando do anime até agora Passando aí no Cartoon Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e continue nos acompanhando aí para mais vídeos no futuro Sobre Mob Psycho 100, bloco Tsunami, muito mais no futuro E falou galera